Pessoal, hoje eu voltei aqui pra registrar pra vocês como está o tempo pra chover hoje pessoal, hoje 26 de abril de 2024 Tem alguns dias que não chove, tá pegando quase uma semana que não chove e o tempo hoje está promissor Estou aqui em Amaniu Tuba, Larvas da Mangabeira, Ceará Nesse momento, 4 da tarde E aqui pessoal, tá ruim pra mim subir? Porque olha só, tudo isso aqui ó, é cansação Aqui tem uma mata gente E agora aqui sabe acorçar, eu vou procurar outro lugar Pra mim fazer essas imagens pra vocês, que aqui não dá certo não Vou voltar aqui Parece que já deram uma raspada aqui na minha perna gente Vou subir aqui nesse tijolo aqui, é mais baixo mas a gente não corre o risco de ser queimado por essa plantinha indesejável Então pessoal, como vocês podem ver aí, é o leste O nascente né Tá bonito, tá promissor Graças a Deus O tempo mudou hoje à tarde gente Olha aí Aqui é Amaniu Tuba, Lava da Mangabeira, Ceará Lá pra Serra Lá pra Serra, gente ó Já tem local que tá Desfiando chuva Já começou a chover Mas se Deus quiser mais tarde A gente terá Uma boa chuva Às vezes eu sempre faço, pessoal Essas imagens Porque muitos inscritos pedem Pra mim Fazer essas imagens Quando o tempo tiver Promissor Pra chover E hoje tá bonito Pra lá o Cariri, ó Poucas nuvens Pouca nebulosidade Somente aqui Ao leste Nascente Que está promissor Pra vir Chuvas Mais tarde O mês de abril tá Tá indo embora, né pessoal E a gente fica Esperando o mês de maio Praticamente o último mês De chuva Não tem chuva Tão intensas Simplesmente Garoa, né Não tem aquela chuva Aquelas pancadão de chuva Junho também Tem alguma garoa Passa alguma garoa Chuvas isoladas Mas passa Lá também Vai tá chovendo, gente Ó Tá aí então Eu venho Fazer esses registros Pra vocês Acompanharem Como está aqui O sertão nordestino O nosso Ceará A gente Gosta mesmo De fazer Imagens Vídeo quando Está aquela chuva Forte, né Na verdade É muito bonito Mas Aqui é um índice É uma probabilidade Que mais tarde Teremos Boas chuvas Pessoal Pra lá, gente Ó Pra lá fica o Mari O Mari Ceará Tá É Ao leste, né Ao leste Pra ali, ó Essa região aqui Toda aqui, ó É Fortaleza Rio Grande do Norte Ao norte Tá Fortaleza Rio Grande do Norte Essas regiões Pra cá fica o Icó Também Essa região Onde estou apontando O aparelho Ao leste Também fica Palmirim Pra lá, gente Cajazeiras A Paraíba inteira Fica nessa região Aqui, ó Tá Ao leste Pois é, gente Eu vim aqui Mostrar Essas imagens Pra vocês Que o tempo hoje Tá promissor Se Deus quiser Mais tarde Se vem a chuva A gente também Tá fazendo As imagens Pra vocês O Rio Salgado Tem o último vídeo aí Que baixou E baixou muito Mas continua Em correnteza Forte Mas que o nível dele O volume de água Do Rio Salgado Baixou muito E essas águas Dos dados Do açude Do açude castanhão Peço que vocês Acompanhem aí Porque esses três dias Vai ser Um acúmulo muito alto Porque as águas Porque as águas Da última enchente Do dia 23 Hoje é 26 As águas Estão chegando lá E esse aumento Vai refletir Nos dados do açude castanhão Gente Vou ficando nessa Que Deus abençoe vocês Peço que vocês Dê aquele like Pra gente Comente Compartilha Assiste esse vídeo Pessoal Pelo menos 40% Do vídeo Pra que o YouTube Reconheça Que vocês Estão gostando Do vídeo A gente faz o possível E o impossível Pessoal Na verdade Ó Ela está desfiando chuva Também Não vou mostrar o oeste Porque Está limpo E o sol Está brilhante Demais E com isso Vai Interferir Nas imagens Olha lá a chuva Vindo lá Gente Pois é pessoal Ficando nessa Que Deus abençoe A todos vocês Se tiver chuva Mais tarde A gente está fazendo Vídeo pra vocês Também Logo mais A gente vai começar Se Deus quiser Agregar Um outro conteúdo Junto a esse Fazer umas pescarias Bem top pra vocês Está certo? Porque não podemos Ficar parados Porque as águas As enchentes As chuvas Vão Cessarem Né? No mês de junho Julho Aí a gente Não pode ficar parado Tem que postar vídeo A gente tem que procurar Manter vocês Sempre informados Com outro conteúdo Gente Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.